Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Faça Sua Obra. Hoje eu quero mostrar um truque bacana para vocês aqui, para você resolver problema de ferrugem, principalmente nos vergalhões na obra. Então hoje meus amigos, hoje eu vou mostrar para você um truque bem bacana aqui, para você que tem problemas com ferrugem em vergalhão e estrutura metálica. Nós vamos passar um produto aqui, que ele converte a ferrugem em um fundo anticorrosivo, beleza? Sem a necessidade de eu remover a ferrugem. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho só que limpar o pó e as impurezas, mas eu não preciso ficar lixando aqui até sair toda a ferrugem, beleza? Este é um produto que você pode passar no vergalhão, em estruturas metálicas, e ele é 3 em 1. Então eu quero apresentar para você essa novidade aqui, da Dry Leves. Ó, Dry Leves SOS Ferrugem. Por que ela é 3 em 1? Aproxima para você ver aqui, ele é primer, conversor de ferrugem e fosfatizante. Não sei se dá para você ver bem, 3 em 1. Primer, o que significa? Que você pode passar antes de enferrujar, vai ser uma ponte de aderência para você passar a pintura, e vai proteger o vergalhão ou a estrutura metálica. E a função principal, conversor. Ou seja, se a superfície já é enferrujada, você vai passar ele e ele vai tornar o ferrugem em um fundo anticorrosivo. E fosfatizante, isso quer dizer que ele é um fundo também para alumínio e materiais galvanizados, ou seja, materiais não ferrosos. Então esse produto que você encontra lá na loja online, escuta o véio, é o SOS Ferrugem. Se você tem problema aí com ferrugem nas suas ferramentas, nos arranques, no meu caso aqui eu quero resolver o problema dos arranques, que eu não gosto de concretar os vergalhão tudo enferrujado, por que o concreto não adere bem nessas superfícies enferrujadas. Quando você passa aqui o SOS Ferrugem, vai dar uma melhor aderência ao concreto no vergalhão. Então fica a dica aí para vocês. Meus amigos, e para maiores informações, vai passar aqui na tela o site, www.escutoveio.com.br Lá você vai encontrar este produto, para você passar aí na sua estrutura metálica que já está com problema, ou nos vergalhões, nas vigas armadas que tem problema com ferrugem. E até mesmo para você proteger a sua ferramenta. No caso aqui, eu tenho essa marreta, ela já está toda começando a oxidar, e nós vamos passar aqui nela também o SOS Ferrugem. Beleza? É muito simples aqui a aplicação. Você vai passar ele puro, ele já vem pronto para uso, uma demão única. Se for em grande quantidade, e você querer passar bastante vergalhão ou estrutura metálica no lugar, você pode utilizar a pistola, um arilés. Aí você vai diluir até 20% na água, o produto é a base d'água. Então você vai dar uma afinada aí com água, até 20%, e você vai aplicar na pistola. Se for pouca coisa, igual uma ferramenta, uns arranques, utiliza daí o pincel, beleza? Vamos fazer aqui a aplicação então. Utilize os EPIs, óculos. Olha como é que vem o produto. A consistência dele. Vou fazer a demonstração para você aqui. A cura total dele. Diz aqui que é 48 horas, ó. Depende da temperatura ambiente, entre 25 graus. Entendeu? Vai ser a cura total aí de 48 horas. Já pode daí fazer a concretagem aí da viga ou dos arranques. Ó, outra dica importante. Sabe quando você coloca o arranque, igual aqui, ó. Colocamos os arranques aqui, ó. E aí você não vai concretar agora. Passa o SOS Ferrugem, que daí vai proteger para não oxidar aí com a ação do tempo. Então se você fez a fundação e tem os arranques lá exposto, fica a dica aí para você. Passa nele, todos eles, este produto. E vai poder ficar lá muitos anos lá. Se você não for dar sequência na obra por algum motivo, vai ficar protegido aí o seu vergalhão lá na fundação. Para depois você fazer a emenda dos pilares. Beleza? Então vamos lá para a aplicação. Ó, você vai passar dessa forma a camada única, ó. Tá? Olha. Olha. Depois nós vamos fazer o chumbamento químico delas. E elas já vão estar protegidas aí contra a oxidação do tempo. Ó. Simplesmente isso. Se você fazer arranque. Se é uma viga armada, como aquela ali, ó. Já está pronta. Ou este aqui, ó. Aí você vem e passa na pistola. Mas você passa antes de você colocar ela no lugar. Igual está lá no chão, ó. Ó. Se for uma viga como essa aqui, ó. Aí você passa com a pistola. Antes de você colocar ela no lugar, na forma. Que daí fica bem mais fácil para você fazer a aplicação. Tá? Uma ferragem como essa aqui, daí com o pincel demora mais. Então nós indica você passar aí com a pistola. Aí dilui com 20% de água. E faz a aplicação. Uma de mão só já é suficiente. Beleza? Aqui eu passei ontem para mim fazer o teste para você. De acordo com o fabricante, você pode passar outro metal aqui, ó. Aproximo mais para você ver aqui. Que não sai mais, ó. Ó. Porque ele se converte em um fundo preparador. Ó. Super resistente, ó. Já não sai mais do vergalhão. Aqui estava todo enferrujado. Aí a superfície enferrujada, ela se converte em um fundo anticorrosivo. Então é bem interessante este produto, porque ele é 3 em 1, né? Então, meus amigos, hoje a dica para vocês é do SOS Ferrugem. Uma novidade aí da Dry Leves. É um produto que é 3 em 1, né? Ele é fosfatizante. Ou seja, você pode usar em alumínio galvanizado como primer. Para fazer ponte de aderência para uma pintura de acabamento. Você pode utilizar em superfícies já enferrujadas. Não precisa tirar o ferrugem. Você só limpa o pó do metal, da superfície a ser ali convertida. E pode aplicar o produto igual nós fizemos aqui, ó. Se for superfícies pequenas, você usa o pincel mesmo. Tá. Se for estrutura metálica aí de uma casa, uma construção, utiliza pistola ou um rolo para você fazer a aplicação. Esse produto é muito interessante, meus amigos. Se você for fazer uma reforma numa casa, e você precisa reparar a estrutura metálica, que ela está com oxidação porque não foi passado um fundo, você não precisa remover o ferrugem dessa estrutura. Aí você entra com o SOS ferrugem e pode aplicar direto sobre a ferragem enferrujada, que ela já vai ser tratada e você não vai ter mais problema porque o ferrugem vai ser convertido em um fundo. Aí depois é só passar uma tinta de acabamento. Beleza? Então o vídeo de hoje foi passar essa dica para vocês que tem problema de oxidação e não sabe como resolver aí na sua obra. Principalmente nos vergalhão. Que tem vez que você fica muito tempo com os vergalhão exposto, ele acaba enferrujando mesmo. Então fica a dica para vocês. Pode passar nas ferramentas para ela ter uma maior durabilidade. Eu vou passar depois aqui na minha marreta, que já está bem enferrujadinha, para ela ficar novinha, beleza? Então é isso, meus amigos. Deixa o seu comentário aqui. Esse aqui é mais uma novidade da Dry Leves. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa novidade, que é o SOS Ferrugem 3 em 1, beleza? Deixa o seu comentário para nós saber o que você achou desse produto. E não se esqueça, dê uma passadinha lá no site escutoveio.com.br para você conhecer esse produto lá, beleza? Vamos ficando por aqui então, meus amigos. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!